Olá, meu nome é Marta Dantas e hoje eu falarei sobre pesquisa avançada ligada à genealogia. Estou no Google, vou colocar um nome dos meus antepassados. O Google não precisa colocar acento, mas entre aspas é bom. E aí você vai se deparar com um inúmero acervo, nem sempre será o seu antepassado. Então você vai se deparar com um acervo enorme ou não, dependendo de quem você coloque. Eu tenho um antepassado que eu não acho, não necessariamente esse foi famoso. E onde é que é o Google Books? O Google Books é aqui mais livros e você se depara com o Google Books. Quando você se deparar com uma revista genealógica brasileira, você não pode negligenciar essa revista. Todos esses livros e essas revistas, você tem que tentar ao máximo possível consegui-los. Às vezes o Google permite que você dê um download. Quando tem assim, visualização ou visualização de trechos. Por exemplo, aqui tem de trechos. Então, se eu quero pesquisar mais sobre a vida desse antepassado, eu irei no Google Books, uma das opções. Google Books e farei uma pesquisa. É claro que você também não pode esquecer da Biblioteca Nacional e do FamilySearch. O FamilySearch, dentro da pesquisa, pesquisar livros. Se você colocar também o nome da pessoa... Aqui coloca acento, tá? Você irá se deparar com algumas revistas. Por exemplo, de novo, a revista genealógica brasileira, que eu encontro... Alguns antepassados eu encontro mais resultado no FamilySearch do que no próprio Google Books. E o interessante é que, às vezes, no FamilySearch você consegue ver aqui um pedaço do que está escrito e, às vezes, no Google Books não. Então, você terá que fazer isso no FamilySearch, na pesquisa de livros, entre aspas, tá? E no Google Books. Bom, e eu estou falando dessa revista? Eu consegui essa revista na internet. E essa revista está aqui. Essa revista está aqui. Olha que revista é essa, feita por genealogistas. Então, ele começa. Fulano de tal, nasceu num dia tal, aonde, casou com a sua prima, a filha de tal... E aí vai fazendo. Aí vai escrevendo um pouco do que ele fez, né? E aí começa. Sua mulher faleceu dia 4 de setembro. Os filhos dele... Gente, isso, para você construir sua árvore genealógica, é apenas você transferir a informação que está aqui na revista genealógica brasileira para dentro do seu FamilySearch, né? Então, fica fácil, não fica difícil. Uma coisa é você construir sua árvore genealógica. Outra coisa é você indexar todos os documentos que você encontrar, tanto fisicamente, porque eu encontrei vários documentos na minha casa, com os meus parentes. Eu anexei o FamilySearch às certidões de nascimento e morte, óbito dos meus ancestrais. E outra coisa é você procurar também os documentos, né? Nascimento e óbito dos ancestrais dentro do FamilySearch. Muitas vezes você se depara com aquelas letras muito difíceis. Mesmo eu sendo professora, 25 anos, eu me deparei com umas letras que realmente são difíceis. E, então, uma coisa é você fazer sua árvore genealógica. Outra coisa é você indexar documentos e fotos e texto sobre a pessoa. Porque aqui, por exemplo, você pode simplesmente digitar e colocar, né? E colocar a referência de onde você tirou esse texto. Ou você pode jogar no Wikipedia, quem foi cada um desses. No caso, esse foi o Inácio Dantas. O meu parente é o José Dantas, que é o Barão do Rio Real. Olha só, toda a família, tá vendo? Toda a família é direitinho. Ah, mas, Marta, é porque você teve pessoas importantes. Esse aqui, né? O Barão do Rio Real. Não. Tem gente que você encontra em vários. Por exemplo, um antepassado meu, que é o José Alves Pimenta. Já por parte do meu pai também, mas não da família Dantas. Então, esse camarada aqui eu encontrei também, dentro do Family Search. Tá vendo? Ó, genealogia. Você dá uma olhada aqui e... Ó, Rua José Alves Pimenta. Então, isso não vai... Eu não vou correr atrás disso aqui. É sobre rua. Isso aqui é sobre genealogia. Então, provavelmente, Sorocaba. Residiram em Sorocaba. Então, esse aqui é meu antepassado. E aí você corre atrás da revista física. Mas, Marta, onde é que eu vou arranjar essa revista física? Como é que eu vou arranjar essa revista física? Então, no Brasil existem vários institutos históricos geográficos brasileiros. Aquele da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, eu consegui, dentro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, um acervo de revista. Aqui tem todas as revistas para você fazer download. Você vê a revista, você faz o download, você vê o resumo, tá? Você procura a revista. Aqui tem o resumo, tem o sumário. Você pode fazer o download da revista. Então, você encontra esse Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tem o Sergipe, tem uma série deles, tem na Bahia. Você terá que ir à biblioteca física e conseguir as revistas que te interessam, os livros que te interessam, para poder ter acesso à informação. Muitas vezes você vai encontrar, mesmo não encontrando no Google Books, você encontra, às vezes, dentro do banco de dados. Isso daqui, por exemplo, é uma delas. Estou vendo aqui uma revista bem antiga e você pode fazer o download aqui da revista. Foi assim que eu consegui uma que eu não consegui ver, nem no Google Books, nem no Family Search. Estou fazendo aqui o download de uma das revistas. Então, dessa maneira, em busca de um material tão rico, graças à tecnologia, nós podemos fazer esse acervo de quem foram essas pessoas. E de uma maneira mais fácil, tá bom? Se você gostou, meu nome é Marta Dantas, o canal é Genealogia Avançada. Dá um like, ativa o sininho, que eu postarei mais informações, tá bom? Beijos! Beijos!